Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa, eu trabalho no SEDAP, que é a área de capacitação aqui no Tribunal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa roda de conversa sobre governança e sustentabilidade, conceito ESG na prática, uma iniciativa do Grupo Executivo 4 do Plano de Logística Sustentável, PLS do TRF, para celebrar o Dia do Meio Ambiente. Antes de a gente dar início à nossa roda de conversas, eu vou passar alguns avisos importantes para quem está aqui assistindo a gente. O primeiro deles diz respeito ao registro de frequência. Vocês podem ficar tranquilos, que não vai ser necessário fazer o registro de frequência por meio de nenhum link, porque o próprio Teams, ele emite um relatório de participação ao término do evento. Então, a frequência vai ser computada, levando em consideração o tempo de permanência na sala. A gravação. Eu lembro a todos que este evento está sendo gravado e a gravação vai ser disponibilizada em breve no nosso canal do YouTube. Está certo, pessoal? A participação de todos é muito bem-vindo. Ao término da palestra do Renato, nós vamos abrir o espaço para vocês poderem perguntar e tirar as dúvidas de vocês. Ao término do evento, também, a gente vai disponibilizar no chat aqui desse encontro o nosso link da nossa tradicional avaliação de reação. Eu peço a gentileza para que vocês não deixem o ambiente se responder à avaliação de reação, que é um instrumento muito importante para a gente passar o feedback para o palestrante, a gente melhorar os nossos serviços. Está certo? Nesse momento, eu passo a palavra ao excelentíssimo senhor, juiz federal Rodrigo de Godói Mendes, que é presidente da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável aqui do TRF. Dr. Rodrigo, boa tarde e seja bem-vindo. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero louvar a iniciativa do Grupo Executivo do PLS, que sugeriu essa palestra para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Parabéns pela escolha de um tema tão importante. Os critérios de respeito ao meio ambiente, a sociabilidade, a governança, são temas que estão cada vez mais em voga, tanto na esfera privada, quanto na esfera pública. Na esfera privada, cada vez mais a gente vê que as empresas que são mais procuradas para investimento são aquelas que procuram seguir os critérios ESG. Não porque seja uma moda, uma tendência para impressionar, mas porque as pessoas do mercado viram que as empresas que adotam esses critérios são mais confiáveis. Elas têm uma menor possibilidade de ter uma surpresa negativa em relação a elas. Então, por isso, não somente as empresas privadas, mas o setor público também deve dar esse exemplo, com as suas normas de conduta, para contribuir com o meio ambiente mais agradável, com uma maior sociabilidade, com normas de governança mais adequadas. E o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, nos últimos tempos, ele vem procurando adotar essas normas de respeito ao meio ambiente, de melhor sociabilidade e de melhor governança. Tem algumas normas que foram, nos últimos anos, criadas, principalmente na área de aquisição de bens, para que faça com que o tribunal siga essas normas de conduta. Como exemplo, eu cito a portaria Presi 171 de 2021 e a resolução 36 de 2021, que instituiu a política de governança e gestão das contratações na Justiça Federal da Primeira Região. Então, eu fico muito feliz de ver que o tribunal está preocupado com esses critérios ESG e fico aqui ansioso para ouvir uma grande autoridade no assunto, que é o professor Renato Kader, cujo qualificado currículo será apresentado a seguir. Eu fico por aqui, então, aguardando ansiosamente a palestra, a roda de conversa e com certeza que será um grande aprendizado para todos nós. Muito obrigado. Obrigada, doutor Rodrigo. É isso mesmo. O doutor Rodrigo já apresentou um pouquinho do tema que vai ser discutido. Hoje nós vamos ter essa oportunidade, todos nós aqui, de entender um pouquinho melhor o que é esse conceito ESG. É um conceito, como o doutor Rodrigo falou, que está em alta no mercado, muito difundido nas redes sociais e na mídia geral, mas muitos ainda têm dúvida o que é isso, será que é mais uma sopa de letrinhas, o doutor Rodrigo até falou de modismo, ou trata-se de um conceito muito mais importante do que uma própria sigla. Então, o Renato está aqui hoje para mostrar um pouquinho para a gente o que é esse conceito, essa sigla, inclusive com apresentação de práticas, inclusive no setor público. Então, agora eu vou fazer uma breve apresentação. Doutor Rodrigo já disse, ele realmente é um especialista na área, Renato. Eu vou fazer uma breve apresentação do vasto currículo seu, tá, Renato? O Renato Kader é especialista em políticas públicas e gestão governamental do Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos. Ele é doutor em Ambiente e Sociedade pela Unicamp, também é mestre em Administração Pública pela FGV e também é mestre em Administração de Empresas pela PUC do Rio. Destaca-se que o nosso convidado atua como instrutor nessa temática de sustentabilidade e governança não só na ENAP como em outros órgãos públicos. Por fim, eu registro que Renato já recebeu várias premiações, entre elas o prêmio Inovação na Gestão Pública com o projeto sobre contratações compartilhadas sustentáveis. Rodrigo, eu passo a palavra... Perdão, Renato, eu passo a palavra para você uma ótima roda de conversa a todos. Boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar o doutor Rodrigo. Gostei muito das palavras dele, principalmente quando ele falou de modismo. Acho que a gente vai abordar isso aí no decorrer da palestra. Agradecer o convite à Vanessa, ao TRF. Eu tenho um carinho muito grande pelo Judiciário Brasileiro e a honra também de participar de alguns trabalhos junto ao Judiciário. O doutor Ligo citou a resolução de governança de contratações. Eu tive a honra de participar do grupo de trabalho da construção da resolução de governança de contratações. E agora, recentemente, também fui nomeado por um grupo para acompanhar os ODSs, Agenda 2030 do Judiciário. A portaria foi publicada agora recentemente pela ministra Rosa Weber e eu já tenho uma relação próxima, técnica também, do Judiciário. Então, para mim, mais do que uma honra poder estar aqui falando de um tema tão caro à administração pública que é esse de governança e sustentabilidade. A gente fala sobre... Eu vou começar já a compartilhar a palestra e vou falando, tá, Vanessa? Claro. A gente fala sobre sobre governança e sustentabilidade. Vocês conseguem ver aí já? Eu consigo isso. Tá perfeito, Renato. Sim, eu prefiro usar, antes de usar o termo ESD, para evitar a questão também, existe muita polêmica em cima do termo, a questão de ser um termo estrangeiro, de ter nascido no setor privado. Eu sempre trabalho com a perspectiva, junto com alguns colegas também, de governança e sustentabilidade. Inclusive, é tema do meu livro O Elo Necessário no Brasil, Governança e Sustentabilidade. E o ESD não dá mais é do que conjugar essas dimensões da governança e da sustentabilidade em toda a cadeia de valor das organizações, sejam elas públicas ou privadas. E, para iniciar, eu vou dar uma contextualização sobre a governança no setor público, depois eu entro em sustentabilidade e aí a gente começa a entrar nas boas práticas, de que a gente vai da teoria até a prática. Fiz uma apresentação bastante sucinta. Primeiro, a gente vai fazer uma contextualização com alguns conceitos, princípios, falar de gestão de riscos rapidamente. É importante surfar nesses temas de governança e gestão estratégica também, que é muito importante. Não existe governança sem gestão estratégica. Temas como transparência, accountability, compliance, medidas anticorrupção, papel dos órgãos de controle, que todos esses elementos estão engendrados dentro do conceito de governança pública, que ele tem sido cada vez mais sedimentado nos tecidos institucionais de diversas organizações. E essa representação que eu trouxe é justamente para que vocês possam ter uma ideia geral do que o Tribunal de Contas, isso eu tirei do nosso livro também, mas é a fonte primária do lado esquerdo, essa representação é do próprio Manual de Governança do TCU, o referencial básico de governança deles, que eles trabalham com três grandes pilares, o da liderança, que está totalmente relacionado ao conceito de governança organizacional pública, da estratégia e de controle. E para que esses mecanismos possam ser colocados em práticas, é importante, primeiro, estabelecer modelo de governança, promover a integridade, promover a capacidade das lideranças, capacidade executiva, e também no item do pilar da estratégia, aí diversos são os temas que devem ser abordados nesse guarda-chuva da estratégia, que é a gestão de riscos, a questão de estabelecer e promover a gestão estratégica de fato na organização e monitorar também, que é uma dimensão da governança, o verbo monitorar é um verbo de governança, monitoramento, monitorar os resultados organizacionais a partir dos nossos mapas estratégicos, dos nossos instrumentos de gestão estratégica. E também a dimensão do controle é extremamente importante, e para ser colocado em prática é importante que o controle promova a transparência, a contabilidade, a satisfação das partes interessadas e também avaliar sempre a efetividade da auditoria interna. Só que tudo isso que o TCU coloca no seu modelo de governança, é importante que ele seja conjugado com o quê? Com a dimensão da sustentabilidade, porque já é mais do que sabido que a sustentabilidade é um princípio. Então, já existe uma literatura, a própria jurisprudência, a gente já tem vários intérpretes já entendendo que a sustentabilidade é um princípio, assim como o TCU chama a governança de um princípio. E o que a sustentabilidade inclui? Inclui diversas dimensões, a gente vai até mergulhar um pouquinho mais em decorrer da palestra, mas o mais importante é que essas dimensões da sustentabilidade, ou melhor, esses princípios, eles estejam conjugados. Esse é o cerne do conceito do ESG também. E aí, sim, do ponto de vista da contextualização, do nível mais prático, a gente tem um decreto da Presidência da República que dispõe sobre governança, aí ele traz os princípios da governança pública, capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas, que é a chamada Contability, responsabilidade, transparência. E esses princípios da governança, vocês percebem que eles, em nenhum momento, foi falado até agora de sustentabilidade. E é onde eu aponto, assim, um teor crítico um pouco maior, é que a maior parte das organizações, eles trabalham o tema governança e sustentabilidade de forma estanque, quando eles devem ser trabalhados juntos. Eu sempre falo isso, não adianta a gente fazer a construção de um prédio numa licitação e esse prédio, do ponto de vista ambiental, social, ter todas as licenças, de justiça trabalhista, ele está todo ok. Do ponto de vista da sustentabilidade, ele está todo ok. Ele está com um nível de qualidade altíssimo do ponto de vista de sustentabilidade, mas de nada adianta se a licitação foi feita com elementos, assim, evados de indícios de corrupção, por exemplo. Então, assim, não adianta a gente pensar na sustentabilidade e agir pela sustentabilidade se a gente está num ambiente que tem problemas de compliance relacionados à corrupção e, então, de que adianta ter a sustentabilidade se você não tem a governança, né? Porque a corrupção, a compliance, esses elementos estão voltados para a governança. Então, são dois lados da mesma moeda. É o que eu sempre procuro fazer e passar, só que é muito interessante que das organizações públicas esses assuntos geralmente são tratados de forma separada. Eu vou trazer alguns exemplos práticos de ESD, por isso ESD, Ambiental, Social, Governança, que esse conceito, de certa forma, vem conjugar essas duas dimensões. E aí, com o que diz respeito à governança, de fato, a gente precisa cada vez mais ter um ambiente de governança fortalecida para que os valores ambientais, sociais, eles possam realmente ingressar nos nossos processos de trabalho, nos nossos projetos. E a governança traz benefícios, né? No sentido de garantir entrega desses benefícios que eu acabei de falar, os sociais, ambientais e econômicos para os cidadãos, fazer com que a organização pareça ser responsável seja, né? Com os seus cidadãos, ter clareza acerca de quais são os produtos e serviços efetivamente prestados para os cidadãos e usuários e ter transparência, mantendo a sociedade informada acerca de todas as decisões tomadas. Basicamente, esses benefícios eu tirei do referencial básico de governança do TCU. E falar de governança, a gente tem que falar de gestão de riscos. E na administração pública no Brasil, alguns órgãos utilizam a ISO 31.000, outros utilizam o COSO, mas independente do método a ser utilizado na gestão de risco, é importante que toda organização tenha gestão de riscos mapeados no nível estratégico, desde os processos estratégicos até os processos táticos e aqueles mais operacionais, né? E o que é riscos? O risco é o efeito da incerteza sobre os objetivos. Esse é o que está na norma ISO 31.000. Ele deve ser aplicado tanto na perspectiva organizacional como nos processos de trabalho. Então, não adianta a gente ter uma área de risco estruturada se a gente não está aplicando risco no nosso processo, no nosso dia a dia. Então, o risco tem que virar cultura, cultura de gestão de riscos. Tem que estar no nosso DNA. Isso vale para qualquer tipo de risco, né? Normas, processos, projetos, como eu acabei de falar. E também aplicado a todos os níveis da organização, estratégico, tático e operacional. E aí, não adianta falar de governança se a gente não fala de gestão estratégica. E esse slide, justamente, é para diferenciar conceitualmente esses dois conceitos tão consagrados na literatura, né? A governança, por um lado, ela tem esse papel de avaliar, dirigir, monitorar nossos projetos, processos, toda a organização com foco na efetividade, na economicidade. Enquanto a gestão tem o papel de planejar, executar e controlar. Eu não sei se vocês conhecem aquele termo PDCA, né? Que significa planejar, executar, vem daquele termo PDCA que vem lá da gestão pela qualidade total, da melhoria contínua. E o foco da gestão na eficiência e na eficácia. Eu sempre gosto de dar um exemplo para diferenciar gestão e governança. Imagina que você mora em um prédio e você tem um síndico e uma convenção, né? Que os proprietários tomam suas decisões. As decisões da convenção e a convenção, ela está relacionada ao conceito de governança. E o síndico, na sua gestão, ele tem que estar alinhado à luz do que foi decidido na convenção, obviamente. Então, a governança está no nível de tomada de decisão, de liderança, estratégico. E a gestão, ela está no nível de execução, né? Não vou dizer operacional, porque parece que toda gestão, área meia operacional, mas não é, área meia estratégica. Mas a gestão, ela vem materializar, executar e entregar, de fato, aquilo para a sociedade, por meio da gestão. Então, essa conexão da governança com a gestão e essa visão conceitual é fundamental para a gente adentrar aí nesses conceitos de governança e de sustentabilidade. E eu trouxe alguns elementos importantes, que são centrais no conceito da governança. Transparência, a contabilidade, esses são os artigos da própria lei, do próprio decreto, desculpa, de governança, que traz também questões relacionadas à melhoria da qualidade da comunicação com o cidadão e do controle social como serviço de informação ao cidadão e a publicidade como regra. Eles trazem esse espírito e o sigilo é essa ação. Então, governança, ter uma governança fortalecida na instituição é ter a publicidade como regra e o sigilo como exceção guardadas de vida de população, respeitando toda a lei geral de proteção de dados e aquelas questões que a grande maioria acredita que já saiba aqui. E outros elementos importantes também nessa surfada que a gente está dando aí no conceito de governança. A compliance, que é a conformidade, o TCU chama a mesma coisa, compliance, integridade também, medidas anticorrupção e órgãos de controle. Compliance vem do verbo to comply, que é cumprir, cumprir as regras, as normas, sejam legais, infralegais, constitucionais, relacionadas à conformidade das... É isso que é. Regras, normas, procedimentos, adotados pela gente pública. E é entendida como integridade pelo TCU, mas há algumas controvérsias na literatura. Por entender que a integridade é algo maior, tem uma perspectiva mais lato-senso, está mais relacionada a valores também. E assegurar que as normas sejam devidamente cumpridas, e é essencial que a organização estabeleça mecanismos que possibilitem a clara atribuição de papéis e responsabilidade de seus agentes. E aí, a gente vem para a parte que é muito importante, está relacionada ao dia de ontem, que está sendo comemorado hoje também com essa capacação, que é a sustentabilidade no setor público. E aí, a gente vai dar uma passeada nas perspectivas nacional e internacional, as dimensões da sustentabilidade, nos barcos legais, falar de ESG, que é o... na prática, e dessa questão da governança e sustentabilidade com modelos e boas práticas. Mas se a gente está aqui hoje falando sobre governança e sustentabilidade, por que que nós, independente de sermos tomador de decisão ou colaborador da organização, independente do papel que nós exercemos na nossa instituição, a gente está interessado e tem que estar sensibilizado de fato com essa temática, a sustentabilidade. Isso não é à toa, isso vem, isso decorre do que a literatura chama de Grand Challenge, dos grandes desafios globais. Então, o Brasil está ancorado não só aos desafios nacionais, do desenvolvimento nacional sustentável, mas ele está ancorado aos desafios globais, que envolvem temas desde mudanças climáticas, que é uma questão, a gente tem que contribuir de certa forma para reduzir o nível de emissões e cada um fazendo a sua parte. Desmatamento, que é o maior vilão das mudanças climáticas, eu diria que o Brasil está entre os maiores emissores de gases do mundo, considerando que tem centenas de países e parte, a grande parte das suas emissões são provenientes de mudança de uso da terna, que é o teor técnico, desmatamento entra. é um tema muito forte, muito caro no Brasil. Produção e consumo insustentáveis, a gente sabe que ao longo da história nós construímos uma matriz produtiva insustentável, a gente teve a década de 70, 60, 70, 80, que o Brasil queria crescer a qualquer custo. E cresceu sim, de fato, obviamente, mas relegando a segundo plano à questão ambiental. Por essa razão da gente ter uma matriz produtiva insustentável, naturalmente, o nosso padrão de consumo passou a ser insustentável. E a pobreza, que ela está presente não só fortemente no Brasil, mas como em todos os protocolos e pactuações internacionais. Então, assim, é uma questão, é um problema muito importante que é tratado no âmbito da sustentabilidade também. Sobre consumo insustentável, é o que eu falei, a questão da matriz produtiva e a terra realmente ela tem uma capacidade de resiliência. E até que ponto a gente vai conseguir sustentar isso? O crescimento populacional é um problema, mas não é o maior problema hoje, o maior problema é a forma de utilização dos nossos recursos, que gera impactos. E tudo isso vem de um contexto internacional também, falar rapidamente dos principais marcos internacionais sobre o debate do desenvolvimento e meio ambiente, da sustentabilidade. na década de 70, por exemplo, foi publicado um relatório chamado relatório Médicos, são dois irmãos italianos, chamado Os Limites do Crescimento, o nome do relatório, e ele dizia o seguinte, quem cresceu, cresceu, quem não cresceu, não cresce mais. Então, os países envolvidos já estavam à frente, e os países de desenvolvimento naquela época, como eu disse, o Brasil queria crescer a qualquer custo. eu lembro que o senador Saturnino Braga, à época, ele falou que quando estava no BNDES, que não tinha o S, é BNDE, quando chegou esse relatório do Brasil no Banco de Desenvolvimento, eles engavetaram. Essas foram as palavras do Saturnino Braga no debate. E também a Conferência de Estocolmo, em 1972, e os temas ambientais eram muito votados para a camada de ozônio, esses macrotemos. não se falavam muito em mudanças climáticas, como hoje se fala. E a Comissão Brundtland, de 87, que disseminou na comunidade internacional o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, esse relatório foi inicialmente muito criticado pela comunidade científica, só que aí a comunidade científica acabou absorvendo e citando nos artigos, nas publicações, porque o relatório chamado Nosso Futuro Comum, ele é em inglês, Our Common Future, que ele diz o seguinte, que o desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras suprir suas próprias necessidades. Ele foi publicado em 1987. O nome dele é Relatório Brundtland, porque ele foi publicado pela... a relatora era a ministra da Noruega, era então ministra da Noruega, a Gro Harlem Brundtland, que teve no Brasil, no Rio de Janeiro, na Rio mais 20, e saiu na capa do Globo, manifestando sua preocupação com as empresas brasileiras em praticarem greenwashing. Greenwashing são aqueles rótulos falsos colocados nos produtos ou nos seus projetos também, dizendo que é sustentável, mas sustentável não tem nada, a empresa está praticando outros tipos de impactos ambientais. Dentro desse contexto internacional, a gente não pode deixar de falar rapidamente da Rio mais 20. O Rio mais 20 foi um marco da discussão ambiental em escala planetária. A conferência, nela, foram assinados a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança de Clima, por isso que tem essas COPs, COPs 1, 2, 3, COPs 30, COPs de país, COPs... isso é uma conferência das partes. E a Convenção da Diversidade Biológica também, e tem as COPs da Convenção da Diversidade Biológica, são quando os países se reúnem no âmbito da ONU para fazer suas pactuações. A Agenda 21 também, que é um documento muito importante, que 10 anos depois o Brasil publicou a sua, que trata de diversos temas relacionados à sustentabilidade. E a Carta da Terra, que vem com um viés também muito social, ético, bastante interessante. Então, a gente não pode falar nesses marcos, a Declaração do Rio de 92, que lá, no Princípio 8, por exemplo, fala de reduzir e eliminar padrões insustentáveis de produção e consumo. Não podemos deixar de falar também do grande marco que é a Constituição. Foi um avanço, o artigo 225, que diz que todos têm direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, e aí vai. E o artigo 270, também que fala da defesa do meio ambiente, que é para garantir o princípio da ordem econômica. A política nacional do meio ambiente também não pode deixar de ser dita quando a gente fala de sustentabilidade no Brasil, que é uma lei ordinária de 1981, que já traz ali no seu artigo 4º, por exemplo, a compatibilização do desenvolvimento econômico, social, com a preservação da qualidade do meio ambiente. Olha aí o desenvolvimento sustentável antes do relatório do nosso futuro comum de 1987, o Brasil já estava falando em 81 de sustentabilidade. Olha o tripé, o econômico, social e o ambiental. Que interessante. Em 2009, nós publicamos a Política Nacional de Mudanças Climáticas, que fala também, tem alguns artigos muito interessantes, inclusive um que dispõe que nas licitações deve-se dar preferência em licitações e concorrências públicas e também nas parcerias para propostas que propiciem maior economia de energia, de água, de recursos naturais e aí já começando a se falar de licitações sustentáveis no nível mais legal no Brasil. Também tem a Política de Resíduos Sólidos, que tem vários objetivos relacionados à não geração de resíduos, redução e que também gera emprego e renda. Essa política vem com esse objetivo também, com uma pegada social muito grande. E as dimensões da sustentabilidade? Gente, fala-se muito de sustentabilidade, a gente tem uma ideia, mas muitos têm uma ideia convocada de que sustentabilidade é só a sustentabilidade ambiental. Só que a sustentabilidade não é só ambiental, ela é social, ela é econômica, ela é cultural, ela é política, ela é ética. Então, a gente tem que ter uma visão mais ampla de sustentabilidade, porque está na nossa veia, a gente aprendeu que sustentabilidade é uma coisa só ambiental, mas não, ela vai muito além da ambiental. O próprio discurso dos tomadores de decisão, dos políticos, tem mudado. Eles procuram endereçar bem sustentabilidade social, sustentabilidade ambiental, porque ela tem uma visão mais ampla, mais sistêmica. E a questão social é muito importante para a sustentabilidade, por isso que eu trouxe essa foto aí do Cavieira, lá em São Paulo, que é um prédio que tem uma piscina, cada andar, a varanda é uma piscina do lado em frente à vista da favela. Então, assim, que é um grande problema no Brasil é a desigualdade social. Então, isso está dentro do conceito, sim, e do objetivo nosso desenvolvimento nacional sustentável. E aí surge o chamado triple bot online, que é o tripé da sustentabilidade. Muito interessante, que ele foi, é um conceito culminado pelo John Elkington, que é um cara que no meio empresarial ele teve muita força para trazer o tema meio ambiente e ele traz com essa pegada da sustentabilidade com viés do tripé. E ele fala que esse tripé aí, o ambiental seria planet, P, economic, profit, são três P's, de núcleo, social, people. E é muito interessante que 25 anos depois o John Elkington, ele publicou um artigo na Harvard Business Review, da Universidade Harvard, revista, dizendo que, olha, se passaram 25 anos e a gente tem que rever o conceito da sustentabilidade, então na visão dele hoje é essa, sustentabilidade tem um conceito muito mais amplo do que o tripé, na verdade, que envolve pessoas, prosperidade, planeta, parcerias, paz e muito mais. Então quando pensar em sustentabilidade, a gente pode vislumbrar diversos elementos. E a literatura tem trazido isso, tem o Sachs, o Ignatius Sachs, que tem o livro Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável, que ele cita oito dimensões da sustentabilidade. E quando a gente fala de sustentabilidade na administração pública, a gente não pode deixar de falar de momentos importantes, instrumentos importantes e programas importantes. Eu trago aqui só a 3P e depois eu falo do PLS rapidamente, que ele é um programa que tinha esse objetivo, tem esse objetivo de diálogo com todos os entes federativos e fazendo pactos voltados para esses ex-istemáticos. Gestão de resíduos, recitação sustentável, qualidade de vida, sensibilização e capacitação de servidores, é o que a gente está fazendo aqui hoje, e uso racional dos recursos. Uma visão bem interessante, a 3P, esses temas são muito merecedores de serem evidenciados, mas não tem nada de governança aí. Então, do ponto de vista de ESG, o conceito de ESG, ele já vai à frente. A mesma coisa do PLS. No Executivo, e a gente tem a resolução do Judiciário também, que trata do plano de logística sustentável. E não se fala nada, fala muito da dimensão ambiental, olha o vício da sustentabilidade ambiental, que é ótimo, mas só ambiental não. Então, é uma crítica também que eu faço ao PLS, é que o PLS, no normativo do Executivo, o Judiciário aumentou um pouco a visão, tem outras resoluções, a 400, que traz aí um pouco das questões sociais, a diversidade, mas, de fato, faltam elementos relacionados à diversidade, à governança, que são elementos que estão no conceito de ESG. Então, se comparar o conceito de PLS nas suas dimensões com o de ESG, o ESG é muito mais amplo ainda. Tá, mas o ESG não veio do nada, né? A gente tem, ao longo da história, na comunidade internacional, nacional, no nível empresarial, no nível de setor público, diversos, diversas iniciativas interessantes, e a GRI, que é o Global Report Initiative, que traz diversos padrões com indicadores de sustentabilidade de governança para que as empresas e governos possam utilizar. São métodos, né? São métodos específicos de construção de indicadores e muitas empresas, né? Aderem, aderiram ao padrão GRI e governos também, né? E sim, o GRI já traz uma visão ampla. Olha como é que o ESG não é novo, na verdade, né? É um conceito novo no seu rótulo, mas ele já vem de uma discussão, discussão teórica e prática, né? no mundo das organizações públicas e privadas muito antiga, que foi se aperfeiçoando. Então, é esse o meu objetivo, trazer para vocês que o ESG não é um novo conceito no sentido ó, chegamos com um novo conceito, brilhante. Não, ele pode ser brilhante se a gente fizer bem feito. Então, assim, ele vem de uma discussão. Se você pegar os elementos aqui do padrão GRI, você tem governança, você tem social e tem o ambiental do ESG. Não é uma novidade. A gente pode pegar o padrão GRI numa empresa ou numa organização pública que usa esses indicadores com esse padrão e chamar de ESG, se parar para pensar. Então, é isso. Então, como surgiu o ESG, né? Por que GRI e depois virou o ESG? Mas o que aconteceu, né? Então, você deve ficar assim, de onde veio esse conceito de ESG? O conceito de ESG, na verdade, ele nasce nas empresas, né? E ele decorre do Pacto Global da ONU, que é lá de 2000. Ele é antigo, na verdade. Ele, no ano 2000, a ONU estabeleceu, junto com o setor empresarial ali, um pacto pautado por diversos princípios, né? Relacionados a direitos humanos, direitos de trabalho, a corrupção. Depois, aí eu entro mais detalhadamente o que é esse pacto global, né? E, na verdade, pautado nesses princípios, o então secretário-geral da ONU, no Coffee Anão, em 2004, salvo engano, ele publicou um relatório para 50 CEOs de empresas. Olha como é que nasce no setor empresarial. O nome do relatório era Who Cares? Wins, né? Quem cuida ganha, né? É um relatório muito voltado para, com a tônica da vantagem competitiva que as empresas podem ter se elas fizerem investimentos ambientais e sociais. É isso. O recado do Coffee Anão foi esse. E, no recado, ele fala em ESG. É quando, pela primeira vez, de fato, esse conceito é disseminado na comunidade internacional. E o E é o ambiental, o S é o social, o D é a governança, né? O ambiental, aí você, na sua empresa, na sua organização, você pode tratar um leque de temáticas diferenciadas, desde mudanças climáticas até biodiversidade, eficiência energética. O social também, a questão da equidade, da diversidade, da inclusão social. dos produtos sustentáveis, no sentido, dos produtos sustentáveis não, das contratações socialmente sustentáveis, Contratações públicas. E a governança, né? Que aí envolve compliance, aquilo que eu já falei ali dentro do que se pensa que é o conceito de governança. Então, de certa forma, nada mais é o ESG do que conjugar as dimensões da governança e da sustentabilidade. Ou melhor, os princípios da governança com o princípio da sustentabilidade. E esses são os princípios que é o plano de fundo do Pacto Global da ONU, que eles versam sobre direitos humanos, direito do trabalho, direito de proteção ambiental e princípio contra a corrupção. São dez princípios. E aí, gente, o conceito foi evoluindo do ESG. Até que a ABNT, ela publica uma PR, que é uma prática roncomendada, sobre ESG, ambiental, social, governança. Conceitos, diretrizes, modelo, avaliação, direcionamento para organizações. Quando ele fala organizações, podem ser públicas ou privadas. Na época, quando saiu, o lançamento foi na Fiesp, ano passado, em São Paulo, da ABNT, dessa PR, de 2030, eu fiz um e-mail para o pessoal da ABNT, perguntando, olha, essa prática recomendada, ela é aplicável a organizações públicas? Aí o cara, sim, ela foi feita pensando nas organizações públicas e privadas. Há despeito de ter uma pegada muito de setor privado, mas ela foi feita pensando dessa forma. Aí, sim, os desdobramentos dela, aí vão ser, depois vão subir, surgir divisões mais específicas naturalmente, o que pode acontecer é previsível isso? Ou não, pode, mas a questão é, a ABNT surge com o tema ISD, dizendo que é aplicável ao setor público. E aí, sim, gente, ISD no setor público, e muitas pessoas, a polêmica do ISD está muito assim, ah, porque isso é uma coisa do setor privado, porque o setor privado visa o quê? Visa lucro. Mas o setor público visa o quê? Qual é o nosso papel como gestor público, servir? E também o quê? Ao cidadão, à sociedade. Na relação da governança, na teoria da governança, tem aquela relação de agente principal. O principal é a sociedade, o agente somos nós. Então, a gente tem que gerar valor para a sociedade, para as nossas organizações, para gerar mais valor para a sociedade. E aí, dentro do setor público, eu penso que ISD, por mais que seja um modismo, seja um novo conceito que não é bem assim, como eu trouxe aí por essa trajetória conceitual e prática que eu trouxe para vocês, a gente pode utilizar esse conceito no setor público e até deve, porque ele tem uma grande sacada que eu acho muito interessante, que é conjugar sustentabilidade com a governança. E aí, sim, mas como é que eu vou aplicar no setor público? Ele pode ser aplicado nos valores funcionais, na gestão estratégica, no mapa estratégico, na política de governança. Quando vai desenhar uma política de governança, fala sobre sustentabilidade, porque se você vai falar de política de governança, geralmente, lá no meio, vai estar falando que as organizações têm que elaborar um plano de integridade. Gente, adianta alguma coisa? Quer dizer, adianta sim, não vou ser tão radical, mas a organização que faz um plano de integridade e não fala de sustentabilidade, não parece fazer tanto sentido, porque quando a gente pensa em integridade, a gente tem que pensar na coisa pública e no bem-estar das futuras gerações, com foco na sociedade. Naquela relação a gente principal, a gente tem que ter o foco na sociedade. Então, o desenvolvimento nacional sustentável é elemento fundamental nessa perspectiva. E aí, sim, nos planos de integridade, nos planos de sistema de gestão de riscos, avaliar os riscos de impactos ambientais, de acidentes ambientais de um empreendimento, tudo isso tem que estar no prisma do ISD no setor público. No desenvolvimento das competências organizacionais individuais, a gente tem um sistema de gestão de competências, só quando até não tem, a gente tem que minimamente utilizar ferramentas e capacitar nossos servidores pensando nessa perspectiva de governança e sustentabilidade. exemplo de ESD no setor público, a nova lei de licitações, a 14.133, ela traz elementos de governança, de social e de sustentabilidade. Bem, ela traz, primeiro, uma novidade que também não é novidade, o desenvolvimento nacional sustentável, já quando ele foi alterado no seu artigo terceiro da Constituição, da lei 8666, ele é absorvido também como objetivo da nova lei de licitações, é reconhecido como um princípio, fala de análise de riscos sociais ambientais, risco, acabei de falar de gestão de riscos, lembra? Da literatura, que é elemento fundamental no conceito de governança, olha aí governança com sustentabilidade e com a questão ambiental, aí fala de impactos ambientais, fala de egresso do sistema prisional, mulheres vítimas de violência doméstica, é a sustentabilidade social daquelas dimensões que eu abordei, fala de critérios de empate, a comprovação de políticas de equidade entre homens e mulheres, olha a questão da equidade também, a dimensão social da sustentabilidade, então a nova lei já é uma lei que traz o rótulo da ESG, só que ela não fala de ESG, então a gente pode, a gente, usar ou não o ESG, mas acho que a grande sacada é que nos nossos projetos, processos, na cadeia de valor, a gente tenha essas perspectivas, esses princípios conjugados como dois lados da mesma moeda, da governança e da sustentabilidade. E aí vem questões centrais, isso que eu até falei aqui, as pessoas ficam confusas, mas a gente espera aí, tem que ter agenda ESG agora, até faço essa, eu coloco esse, para dar uma, que as pessoas ficam confusas mesmo, ou serve a agenda 2030, porque existe a agenda 2030, e aí vem outra discussão que é polêmica também, mas espera aí, a gente já não tem a agenda 2030 que são chamados os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, acredito que a maioria de vocês aqui já tenham ouvido falar nos ODSs, são 17 objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles foram assinados em 2015 por 193 países, dos quais o Brasil é um dos signatários, então é nosso papel, independente do poder, executivo, legislativo, judiciário, se ancorar nesses princípios dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, dos ODSs, que é a agenda 2030, aí vocês vão falar assim, nossa, é para deixar a gente confuso mesmo, mas o que tem a ver ODS com ESG? Aí eu vou falar, tem tudo a ver, não precisa usar ESG na sua política que você for desenhar, ah, vou fazer uma resolução, vou fazer uma portaria para o TRF1, não precisa falar de ESG, mas se você usar elementos de governança e de sustentabilidade em conjunto, você já está fazendo ESG, já está praticando ESG, e se você pegar os objetivos do desenvolvimento sustentável, aí a grande sacada que é muito interessante, é que eles estão totalmente correlacionados, relacionados ao ESG, as dimensões ambiental, social e de governança, aí, isso eu peguei de um relatório, chama Advanced Public Sector Sustainable Reporting, eu esqueci, saiu aqui a fonte, mas tinha a fonte, depois eu passo para vocês, foi uma falha, mas esses, para cada um dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, ele está relacionado ali a uma ou uma ou duas dimensões do desenvolvimento, ou até três, do ESG, então, eles estão muito ali como uma teia interrelacionados, então, falar de ODS, falar de OECD, você está falando da mesma língua, porque tem governança nos ODSs, então, mais uma vez, eu retomo e reforço, o mais importante é a gente estar conjugando a governança com a sustentabilidade, que é um elo necessário no Brasil, no mundo, nas nossas organizações, e aí, como é o título do nosso curso de duas horas, de palestra, é sobre ESG na prática, e eu vou trazer um projeto como exemplo que eu tive a honra, tenho a honra de estar liderando ainda, que é o projeto ESG da ANS. Nós temos um painel ESG, que construímos, e dentro desse painel tem todas as informações sobre o projeto, e muito interessante que, para a gente materializar, a resolução, ela foi publicada, o projeto, o primeiro produto do projeto, foi uma resolução aprovada pela diretoria colegiada. Se vocês quiserem, eu passo depois para vocês, para vocês terem acesso à resolução, está na página também, quando fala de governança e responsabilidade socioambiental, está lá a resolução, e o nome da nossa resolução, que é a nossa política de ESG, é Política Integrada de Governança e Responsabilidade Socioambiental. Aí, tem as três dimensões no título do ESG, mas aí a gente coloca ali no finalzinho ESG. Podia não colocar. o mais importante é o conteúdo, não é o rótulo. Eu penso dessa forma, mas ela vem com o esforço de conjugar a governança com a sustentabilidade. Para materializar a nossa resolução, que ela vem lá com um conjunto de objetivos, diretrizes, de princípios, nós fizemos, construímos um plano de ação com diversas ações previstas nas áreas ambiental, social e de governança. A INES tem um painel super interessante também de governança e sustentabilidade com indicadores, com números da INES relacionados à ambiental, social e governança. E a gente está na perspectiva de criar agora, de construir, está construindo, na verdade, o Guia de Diversidade, Equidade e Eclusão para depois construir o nosso Guia ESG. E no nosso painel tem lá Conheça os ODS aplicáveis à INES. E esses são os ODS que nós identificamos aplicáveis a gente na nossa saúde. Então, assim, a gente pratica ESG na prática, porque você tem lá o Objetivo 3, que é o objetivo relacionado à saúde, salvo engano. E a gente tem o programa Parto Adequado. Está lá numa das metas dentro dos objetivos de saúde da ONU, a gente está atendendo ali, se ancorando nessa meta. Assim como a gente tem um projeto agora super bacana, é um edital de chamamento público, compartilhado para contratar, compartilhado com outras instituições públicas para contratar associação cooperativa de catadores. Então, a contratação compartilhada tem tudo a ver com o ESG, porque a gente está pensando na dimensão social, catadores, ambiental, gestão de resíduos e governança também, porque é um modelo de governança de contratações compartilhadas. Inclusive, a resolução 347 do judiciário trata de contratações compartilhadas. Então, assim, a gente faz, a gente pratica ESG. chamamos, na resolução, no finalzinho lá, ESG, mas não precisava. Tem gente que se incomoda, tem gente que fala, não, o termo em inglês, e eu aceito, eu aceito e compreendo que alguns se incomodem. Tem gente que fala, como eu disse, ah, não, mas isso é coisa do setor privado. Tá, uma coisa é ter nascido no setor privado com o objetivo do lucro, mas, por outro lado, é a missão empresarial do lucro. Ele pode ser totalmente adaptado e aplicado nas organizações públicas dentro da nossa missão como instituição pública. E a nossa política de governança e sustentabilidade e responsabilidade socioambiental, ela trabalha essas dimensões e a gente ainda coloca uma dimensão a nós, que é a da economicidade. E aí, a gente fazendo do ESG do conceito na prática mesmo, a gente trabalha questões relacionadas à gestão de resíduos, como esse edital de chamamento público agora compartilhado, consumo sustentável, questões relacionadas à qualidade de vida, diversidade, inclusão. Uma coisa muito interessante que tem na NS é que mais de 50% dos cargos gerenciais da NS são preenchidos lideranças femininas, são preenchidos por mulheres. Só muda um pouco quando vai para o nível do diretor mesmo, o quadro de diretores ele está mais masculinizado, mas os outros níveis ainda estratégicos gerenciais, eles estão muito bem distribuídos entre mulheres e homens. Isso é bacana, a gente tem essa preocupação com relação a essa questão do gênero, assumir cargos de liderança. Isso aí é a dimensão social da sustentabilidade, isso é ESG. Se vocês pegarem os reports de empresas assim, como o DEV, como... Tu vê lá que eles falam de liderança feminina também, tem umas empresas que colocam nos seus relatórios de gestão de sustentabilidade à questão de mulheres em tomada de decisão nos cargos de liderança. Eu estou dando exemplos, só dando uma pincelada assim, dizendo que na prática tem como fazer e a gente faz. Na dimensão da governança também, no nosso plano de ação está lá, a gente tem a política de integridade da INS, a gente tem uma maturidade de gestão de riscos, mas está no nosso plano de ação revisar a nossa política de gestão de riscos, a nossa política de integridade incluindo fatores ambientais e sociais para fazer o ISD, para conjugar governança com sustentabilidade. Também governança de contratações sustentáveis é um tema que nós abordamos na política e na economicidade a gente aborda questões de gestão de espaços físicos, de infraestrutura, home office, call working, enfim. Essa é a carinha da resolução, depois eu passo para vocês. Essa é a cara do nosso plano de ação alguns exemplos, é interessante que isso é um painel de BI, fica muito mais fácil, você coloca lá a dimensão que você quer ver, quais são as ações da dimensão ambiental, clicou ali, tem lá as ações previstas, o responsável, a meta que ele vai ter que atingir, enfim, é um plano de ação que vem materializar o que está escrito na resolução, para que tire do papel a resolução e ela seja colocada de fato na prática e de certa forma já está sendo colocada. E aí a gente vai falar rapidamente de um tema que é muito interessante, que é sobre fatores comportamentais, vieses e heurísticas, alguns chamam de vieses inconscientes, mas assim, um elemento fundamental com relação ao tema sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, ISD, são os fatores que influenciam, comportamentais que influenciam na tomada de decisão, seja no nível estratégico ou até a tomada de decisão de um servidor que está fazendo um trabalho ali e ele não tem o seu DNA imputido a questão da sustentabilidade. E a literatura mapeia diversos tipos de vieses. E é muito interessante isso, eu abordo no livro, tem artigo que a gente está na eminência de publicar sobre isso também, tem uma pesquisa sobre isso, na verdade. E aí você tem vies de status quo, são aqueles tomadores de decisão que preferem manter o status quo. Aquele servidor, não, vamos manter isso aqui, não vamos mudar não, porque tem vários riscos. Aí tem polarização dentro e fora do grupo, aí eu sempre coloco uma questão adjacente que se relaciona ao tipo de viés. Por exemplo, nos processos decisórios referentes à inclusão de critérios de tentabilidade nas compras públicas, há comportamentos tendenciosos de tomadores de decisão no sentido de incluir ou não os critérios de acordo com o pensamento de quem eles são mais próximos. Olha que interessante, isso é um viés, se você tem uma proximidade, você faz parte de um grupo, isso é cognitivo, é interessante, um grupo que não gosta de sustentabilidade ou não acredita, você acaba tendendo a não acreditar também, mesmo que você vai na onda, não, você acaba não levando em consideração. são o que a gente chama de viés inconscientes, viés comportamentais, a literatura trata de diversas formas. Outro viés super interessante é a lei dos pequenos números, Law of Small Numbers, que é aquele viés assim, acho que muitos de vocês já devem ter passado por isso, tipo, você vai entregar alguma coisa para o seu chefe ou você é o chefe e vai entregar alguma coisa para o servidor e falar, isso não deu certo, não, não deu certo, não vamos fazer, não. botar critério de acreditabilidade deu deserta, mas a licitação deu deserta porque tem outras variáveis que fizeram que a licitação tivesse dado deserta, de repente, de formação de preço, algum vício, algum vacilo que ele deu na construção ali desde o estudo preliminar até o edital propriamente dito e, às vezes, não deu certo naquele contexto específico, mas não existe um estudo estatístico para dizer quantas organizações deram certo esse tipo de critério de sustentabilidade, por exemplo, numa licitação. Estou dando exemplo de licitação. Então, a gente acaba se baseando no que aconteceu na tua experiência, mas, na verdade, aconteceu contigo. Mas, você pode pegar uma amostra de 100 pessoas e que aconteceram só com 3 pessoas e você é uma delas. Você está enviesado. Você acaba usando o seu viés numa tomada de decisão e prejudicando uma instituição em avançar num determinado tema e a sociedade consequentemente. disponibilidade, viés de risco zero é aquele que não quer assumir risco nenhum. E aí, gente, isso vale muito para a inovação, porque tudo que é inovador seja uma inovação incremental ou uma inovação mais disruptiva, que são aquelas mais impactantes, que mudam todo o modelo de negócios, daquilo que você sempre trabalhou. É interessante que isso inibe a inovação organizacional, quem tem viés de risco zero. É tipo assim, não, não quero, isso tem risco. Cara, tudo tem risco, né? Óbvio que a gente tem que mapear risco. Olha aí, o elemento do conceito de governança. Mas que nível de risco? A gente tem o plano de tratamento? O que a gente pode fazer? Existe outra solução? Então, às vezes as pessoas de forma periptória decidem não fazer alguma coisa porque tem um risco. Ah, não, isso aí tem risco que eu vou fazer. Calma, é uma inovação e geralmente isso está na literatura de inovação. Tudo que é inovador tem um risco maior por razões óbvias. E aí, eu vou falar de alguns desafios que eu acredito que muitos de nós devemos sentir um pouquinho isso na pele ou a gente deve acreditar ou não e aí eu deixo para o debate. Um dos desafios aí é estabelecer políticas e ações que conjuguem as perspectivas da governança e da sustentabilidade são um grande desafio. adotar os critérios e, gente, eu falei, ISD não precisa ser ISD propriamente dito. Na gestão organizacional é adotar a governança e sustentabilidade aos princípios de forma conjugada na gestão organizacional. Adequar as políticas, planos e ferramentas adicionais aos ODSs, lembra? ODS e ISD, tudo entrelaçado. É interessante, a nossa política de ISD, da INS, o primeiro artigo fala dos ODSs. Tem tudo a ver. Nosso painel está lá, os ODSs aplicáveis. Então, não é uma coisa e outra. É a mesma coisa. Então, não dá para pensar que o ODS é uma coisa e ISD outra. É a mesma coisa. Só fazer esse esforço da governança e a sustentabilidade como um elo necessário. Adotar os critérios ESG nas políticas públicas. Ampliar a visão do PLS. O nosso PLS, eu tenho observado isso, tá, gente? Embora eu não tenha um estudo muito bem mapeado ainda, mas eu acho que a grande parte dos PLSs trata muito da questão ambiental por força dos normativos nossos internos mesmo. Acaba relegando a segundo plano a questão social relacionada à diversidade e a própria governança. Então, ampliar o PLS com a visão mais, assim, de ISD, né, de governança e sustentabilidade é um desafio também. Capacitar as lideranças, coloco na frente, porque é muito importante que as lideranças, às vezes, eles são, fazem muitas falas reducionistas, né, reduzem de forma muito simplificada um tema que tem uma complexidade enorme. Tem pessoas que passam no doutorado para publicar uma tese e eles reduzem uma frase. Tipo assim, isso não dá certo. Mas aí a pessoa não tem isso. Tipo assim, já que eles não precisam fazer o doutorado, mas é importante que as lideranças nos níveis intermediários, nos níveis estratégicos, elas estejam capacitadas para entender minimamente daquilo para elas poderem tomar a decisão de forma mais fundamentada, né? Por mais que eles tenham uma área técnica que vá fundamentar, minimamente para eles criticarem a área técnica. Pô, mas isso aqui é isso mesmo? Então é importante capacitar. Encorajar tomadores de decisão a patrocinar a adoção de uma agenda ESG. Poxa, lá na INS, meu chefe, ele é o patrocinador do projeto, né? O tema que eu sou apaixonado, ele chega para mim pelo WhatsApp, olha, eu quero isso aqui na INS, viu lá? ESG, bacana. É ESG que ele quer, a gente vai botar um ESG aqui na agência e colocamos, publicamos a resolução e a coisa está indo de vento em pouco. Então, assim, patrocinador é importante ter. Se não for o teu chefe imediato, procura saber com seus colegas na horizontal, né? Laterais, se eles têm alguma chefia, alguém que possa chegar, se você gosta do tema, acha que é importante para a tua instituição chegar a um nível mais estratégico para poder ele entrar nas capilaridades da instituição, né? A mudança de cultura, né? A gente sempre fala isso, né? Precisa mudar a cultura e valores. E a gente também tem um defeito. Quer dizer, eu não estou falando a gente, eu estou falando eu mesmo já tive esse defeito, assim, de eu estou procurando melhorar com isso, né? Isso é cultural também. A gente tem um vício de estar sempre apontando o dedo para o outro, né? Não, a gente não faz isso porque meu chefe não quer. sempre botar e a mesma coisa o chefe. Não, eu quero fazer, mas o pessoal não faz, o pessoal desanimado, mas tentou, existe um plano. Como é que foi feito? Como é que comunicou? Então, assim, a mudança de cultura está muito em relação a essa questão, né? De valores também. Gestão do conhecimento, né? O que a gente está fazendo aqui, né? Capacitação. A questão da revolução tecnológica, ela tem que estar alinhada, Economia digital. A sinergia nesses setores, né? Porque a gente tem muito de caixinha que não se comunica, né? Nas organizações. Então, está lá o setor que faz planejamento estratégico, que não se comunica com o setor de compras, que não se comunica com a área de tratabilidade, geralmente é pequenininha, está lá numa capilaridade, às vezes, da estrutura organizacional, de logística, de marketing, de RH, tem que colocar as unidades para conversar em sinergia, né? Eu sempre falo isso, que o desafio está no tabuleiro da gestão. Não é uma questão jurídica. Jurídicamente, a gente tem todo um terreno para poder sedimentar, para poder passear com o TMSG, governança, sustentabilidade. É querer fazer. Então, esse é o recado que eu quero dar para vocês. São 16h05, acho que até terminei antes. Renato, agradeço, viu, a sua excelente explanação. Acredito, não sei se os colegas que compartilharam aqui desse momento concordam comigo, mas acho que foi uma explicação bem contextualizada, com esse, trazendo esse contexto histórico. Tinha algumas coisas que é engraçado, a gente fica pensando que as coisas são novas e você já trouxe de uma forma que, na verdade, a novidade, na verdade, não é tão novo, só uma outra forma de apresentar algo, que é algo que já tem até sido, está sendo feito, né? Eu faço parte da comissão do PLS aqui do tribunal desde 2016, tem algumas colegas aqui comigo, a gente sabe, né, que é uma trajetória, eu me lembro que o primeiro PLS que a gente construiu, a gente tinha dificuldade, Renata, até de fazer a composição da própria meta, né, a construção da meta, hoje a gente já tem tanta facilidade, a gente já sabe, né, de, tem todo desconhecimento técnico, aquilo que não deu certo, eu fico muito feliz, viu, doutor Rodrigo, que eu já estou vendo que a nossa comissão e as nossas iniciativas no âmbito do tribunal e acredito que das seccionais também abordem esses temas, inclusive na parte social e na parte de governança, vejo ainda que a gente está um pouquinho estanque, a parte da governança trabalha de um jeitinho mais paralelo, mas na parte social e ambiental, nosso PLS, até por força do normativo mesmo, né, então assim, obrigada, Renato, a gente vai abrir agora, eu não sei, doutor Rodrigo quer falar algo? Não, Vanessa, só para agradecer ao Renato aí pela brilhante palestra, foi muito instrutiva para todos nós e a gente vê que estamos no caminho certo, né, ainda que ainda não, que não tenhamos atingido todos os tópicos, né, para ter uma governança, uma sociabilidade, um respeito total ao meio ambiente, em todos os nossos atos aqui no tribunal, a gente está no caminho certo e visando a chegar a uma melhor observância dessas normas ISD. Muito obrigado aí pela palestra. Obrigado, doutor Adil. É interessante, Renato, hoje fizemos, estamos num curso de planejamento das contratações e o que a gente tem observado, há uma turma com 50 participantes, tem muitos colegas que estão aqui, esse conceito de sustentabilidade já está incutido ali, e eu vi a professora hoje, a instrutora, falando, até porque os documentos das contratações exigem que a gente elenque os critérios de sustentabilidade das compras, inclusive somos o maior comprador, talvez, né, a administração pública como um todo, então, super relevante, então, a gente, com esse cuidado de estar colocando dentro das nossas compras, a gente ainda fica com um pouco de dificuldade, Renato, de quais critérios a gente pode colocar, né, no caso das compras, mas o que a gente vai fazer aqui agora, pessoal, isso é uma roda de conversa, a ideia era, Renato, trazer um pouquinho da experiência, passar um pouquinho dessa parte conceitual, né, para que a gente pudesse estar trocando ideias e um bate-papo mais informal mesmo, então, vocês se sintam à vontade, eu vi que tinha uma colega com a mão levantada, não sei se ela levantou a mãozinha sem querer, né, ou se ela abaixou, tá franqueada a palavra para que vocês possam participar, para que vocês possam também contribuir com as ações, né, Renato, que são feitas aí no âmbito da unidade de vocês, aí, Vani, Vani, palavra é sua. Boa tarde, tudo bem, Renato, muito obrigada pela sua apresentação, eu, infelizmente, cheguei atrasada, mas aproveitei bastante o que deu para eu acompanhar, queria saber de você em relação a envolvimento, engajamento das pessoas nesse conceito que você trouxe dentro das organizações, como é que vocês trabalham isso, como é que, qual a experiência de vocês em relação a isso, a divulgação, a envolvimento das pessoas nesse, enfim, nesse conceito de ESG. Só antes da, complementando, Renato, um pouquinho do que a Ivani está falando, o que a gente percebe, a Ivani faz parte também da comissão, é que tem umas ondas, tem um momento que parece que o Pelé está lá em cima, que as pessoas sabem das metas, sabem do que está sendo observado e aí a gente vê que depois tem umas baixas, sabe? Como manter esse povo sempre motivado, Renato? Então, assim, primeiro que todos os instrumentos que a gente faz, eu procuro me esforçar, por exemplo, para fazer com, por construção coletiva, como o tema PLS, por exemplo, ele é muito transversal, acaba envolvendo outras áreas, é trazer as áreas para conversar na medida do possível, voluntários, e na INES a gente tem a figura, a gente está até planejando já, que se chama espaço aberto, espaço aberto é quando a gente tem uma nova política, um novo programa, um novo projeto, uma nova iniciativa, a gente faz a apresentação no espaço aberto para os servidores, convidando toda a casa para poder participar e até aperfeiçoar esses instrumentos, Então, mesmo que depois de publicar, depois de, eles participam do debate, do aperfeiçoamento, então é usar canais institucionais de comunicação via capacitação ou não, os gestores também, eu vejo que é muito importante, aí sim, é o papel dos gestores e muitos intermediários, a gente está sempre apontando assim, ou é a base ou é o topo, tem o meio da estrutura, cara, o meio da estrutura, eu boto fé na liderança intermediária, porque eu acho que a liderança intermediária, eles têm muito esse papel de trazer os servidores para esses debates, e para fazer com que eles sejam mais comprometidos com as questões relacionadas a esses programas, no caso, eu trouxe o PLS, então isso é muito importante, é muito importante, e agora, é difícil, o PLS é, não é só o PLS, mas além a questão de governança de contratações, é muito difícil, dependendo do tamanho da unidade do tribunal, você conseguir ter equipes e pessoas fazendo, com tanta coisa para fazer, fazendo acontecer na todas as dimensões até ampliadas do PLS, então assim, por exemplo, eu estou participando também do grupo lá, a gente está fazendo, construindo um questionário sobre a resolução, que vai ser distribuído para todos os tribunais, o CNJ que está fazendo isso, para justamente avaliar a maturidade ali de cada unidade, no que diz respeito à governança de contratações, do que de, acredito naturalmente, acho que é previsível que os menores vão ter menos maturidade, ou não, pode surpreender, mas é natural, então acho que agora a comunicação é muito importante ter a participação, aí eu falei da comunicação, faltou isso também, a participação da assessoria de comunicação, então, por exemplo, a gente tem uma parceria com a nossa assessoria de comunicação, que a gente não teve para o projeto ESG um plano de comunicação, o ideal seria ter um plano de comunicação, está no nosso plano de ação, então o plano de comunicação de vocês, por exemplo, do PLS, ele tem que envolver a casa com os diversos canais adicionais, então, por exemplo, a menina da comunicação na semana falou, Renato, eu vou botar um questionário lá para a galera responder, para a gente ver o nosso nível de maturidade, como é que está, fala na web rádio, da DNS, aí eu tive que fazer uma gravação para a web rádio, eles botam no portal, eles botam no Facebook, eles botam no Instagram, então, utilizar, otimizar os canais adicionais que a gente tem, mas eu acho que a grande sacada também não é só do nível intermediário, é ter uma parceria com a comunicação para ajudar a comunicar esses instrumentos, que a gente fica ali, você é do fórum lá, representante, mas às vezes a coisa não consegue entrar nas capilaridades ali em todas as estruturas e substruturas, porque falta comunicar um pouco mais, eu penso isso também, não sei se eu estou enganado, se vocês pensam a mesma coisa, mas é um ponto de vista. sim, tá, legal, a gente também tem essa parceria aqui com o nosso grupo, nosso grupo, ele tem integrantes de todas as áreas, isso é muito legal, porque dá para fazer esse trabalho integrado, né? Mas tá, respondeu, obrigada. É porque é difícil, tá, Ivani, eu sei que é, eu não vou dizer que sensibilizar, acho que assim, o nível intermediário, eu acho que ajuda muito, a gente teve agora um programa lá de, um questionário de qualidade de vida que 40% do corpo profissional respondeu, eu achei alto, na verdade, foi um alto índice de resposta. É incrível. Então, assim, envolver as pessoas, ainda mais com o teletrabalho, então, assim, tem dificuldade cada vez mais, então, assim, realmente o envolvimento está muito relacionado ao papel da liderança mesmo, eu penso dessa forma, de tentar fazer as pessoas. É o desafio, né, Renato? Esse é o nosso desafio, principalmente o pessoal da área de comunicação, mas, beleza. Obrigada. Obrigada. Renato, tem uma pergunta aqui, que eu não sei se é uma pergunta se é um desabafo da Rosane, que é um pouco daquilo que a gente estava falando, né? A gente tem algumas dificuldades em relação aos critérios de sustentabilidade na elaboração do ETP, né? A gente tem até alguns guias com esses critérios, né? A gente, por exemplo, da área de cursos e treinamentos, a gente sempre fica com dificuldade na hora da gente contratar o que a gente pode colocar, né? Porque os guias e os manuais ainda não versam, no caso de contratação de curso, né? Quais seriam os critérios, né? Então, não sei, Rosane, se isso foi uma dificuldade, um desabafo, ou se você quer que o Renato, se puder, Renato, pontuar alguns manuais, alguns guias que a gente pode beber da fonte que tem esses critérios de sustentabilidade que possam auxiliar na elaboração do ETP. Você falou até dessa norma da BNT, né? Sim, mas eles trazem critérios de sustentabilidade, mas não é... Eu diria que... Alguns podem ser aplicados diretamente no ETP. Eu acho importante, é mais um insumo. Mas eu sempre gosto... Olha, o guia que hoje, o guia que eu gosto mais é o guia da AGU, porque ele é atualizado, é o que vocês utilizam. Utilizar também os modelos da AGU, que agora saíram mais modelos ainda, eles trazem a questão da sustentabilidade, inclusive tendo que justificar como você colocou. Agora, do ponto de vista de critérios, depende. Os objetos mais comuns são fáceis de você incluir aqueles critérios, né? Não só os serviços, como os bens. A AGU já aborda alguns. O guia do MPF também é interessante. Ele não foi mais atualizado, mas é interessante. O próprio STJ tem um guia que já não foi tão atualizado, mas a AGU pelo menos atualiza sempre. Mas, assim, o mais... Eu acho que o grande desafio do ETP é conhecer o mercado. Então, assim, para a gente fazer uma contratação boa, a gente tem que conhecer o mercado. Então, assim, quando o critério de sustentabilidade é em cima de um bem que não está abordado nos guias, nenhum guia. Vocês não encontraram nenhum guia. E vocês vão ter que fazer uma pesquisa de mercado mais aprimorada para ver se existe um mercado que oferta aquele bem ou aquele serviço. Então, acho que a grande dificuldade é conhecer o mercado e estar dentro dos elementos mínimos ali do ETP a gente conhecer também os fornecedores, fazer essa pesquisa preliminar aí para mapear o mercado, saber o que tem e o que não tem. Porque não adianta a gente colocar um critério de sustentabilidade e não tem mercado. Olha, vocês viram nos guias, não tem. Fez pesquisa de mercado, não tem ninguém que forneça aquilo. Aí sim, a legislação, a própria AGU, do modelo, ela diz que se não tiver critério de sustentabilidade, justifique. Aí justifica. vimos que não tem no guia, não tem no mercado, mas acho que tem que ser guias e mercado. Então, a pesquisa de mercado é muito importante. Rodrigo levantou a mão. Rodrigo até o diretor da divisão de compras aqui do tribunal. Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu só queria lembrar o pessoal que falou que a gente tem o guia, nosso guia de elaboração do ETP e lá no item 3 que fala da sustentabilidade, aqui se não dá para compartilhar, mas enfim. Você quer compartilhar? É, mas a gente não está disponível aqui. Mas a gente põe você só um instantinho. Ah, tá. Pronto. Só para mostrar para o pessoal. Pode mostrar, é ótimo. Mostra para o pessoal. É. E a Aline depois também está pedindo para você colocar o link aqui no chat para o pessoal, né, Aline? Vou colocar. Desse guia, tá? Então mostra, Rodrigo. Chegou aí? Sim, estou vendo a sua tela. Então, a gente tem o guia referencial de elaboração do ETP e aqui a gente tem um tópico da sustentabilidade, né? Que a gente coloca os links aqui. Nossa, Rodrigo, está tão pequenininho. Aumenta isso aí. A gente não está enxergando, não. Está pequeno? É, a gente já tem mais de 40. E agora? Aí. Então, e aqui a gente coloca os links, né? De algumas, de alguns guias, né? E normativos, né? Tem o guia da AGU, tem o plano de logística sustentável da Justiça Federal, que é o nosso próprio PLS aqui. É a IN de 2010 da SEGES. E tem mais aqui o... Esse tem o manual de licitações sustentáveis do TREF, da terceira região, do CNJ. E tem um também aqui que eu não estou vendo aqui. Ah, tá. O manual de sustentabilidade de compras, nas compras e contrações do CJF. Então, são esses aqui os que a gente mais utiliza, né? Que a gente indica para as unidades consultarem. E é igual o Renato falou. Quando não tiver, a gente tem que justificar nos autos. Quando não encontrar, né? Então, a gente tem... E aqui, nessa parte aqui de como preencher também, né? A gente também tem aqui a parte de sustentabilidade. Aqui, ó. E aqui tem alguns... Alguns exemplos, né? De como é que você faz e tal. Então, é bom dar uma... Então, aí tem os critérios de acessibilidade, né? Então, os critérios de... Tantos critérios de sustentabilidade quanto os critérios de acessibilidade que podem ser consultados aqui. É claro que isso aqui é só um indicativo. A pessoa tem que depois pesquisar mais em outros lugares, né? Mas aqui a gente... Aqui é onde se pode iniciar alguma pesquisa. É só isso que eu queria falar mesmo. Vou colocar o número do guia. Coloca. O que o pessoal está pedindo. Por favor. Obrigada. Gente, aqui no chat tem algumas observações. O Carlos, que é o supervisor da sessão que cuida dessa parte, né? Você falou realmente é uma unidade pequena, né? Na estrutura do tribunal. O Carlos até colocou aqui no chat o indicador. A gente já faz esse mapeamento, né? do indicador de equidade de gênero de 2021 e 2022. Ele até colocou aqui no chat no âmbito aqui do TRF1, né, Carlos? Esses dados mais asseccionais também, Renato, da primeira região. Todos têm que colher essas informações em virtude do PBS porque a gente presta contas também ao CNJ daquilo que a gente faz, né? Então, assim, o que eu tenho observado são mais... Sim, segundo grau. O Carlos falou. Mais comentários daquilo que você foi falando. Perguntas mesmo. Eu não estou vendo, gente. Alguém quer fazer mais alguma outra pergunta? Pode abrir o microfone, abrir a câmera. Não? Tudo tranquilo? A gente pode fazer, então, um teste para saber se todo mundo está craque em ESG? Ah, estão me perguntando aqui também, Renato, se a gente pode disponibilizar para o pessoal o material que você compartilhou aqui. Claro. Pode, né? Você já passou para mim, eu vou compartilhar, viu, pessoal, com vocês. Tá, me coloco à disposição. Também tem meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida que o curso de aventura possa surgir, aí eu respondo e que nós temos aí nossas iniciativas práticas, né, da ANS, tudo isso que eu falei. Tá no site, você consegue achar no link, mas se tiver alguma dificuldade, pode falar. E outras iniciativas também, experiências. Mas essa questão que foi levantada das contratações é muito importante, né, do critério de tentabilidade. Mas, assim, se você não tiver no guia, ainda tem isso também. É muito importante a gente trabalhar também com a perspectiva da rede, né? Você perguntar para as outras instituições, outros tribunais. Então, a gente trabalha muito com essa lógica de que as redes, elas se ajudam muito. Então, às vezes, tem um tribunal que já fez a mesma contratação insustentável e deu certo, você chega lá e, então, assim, estender a pesquisa além do que a gente faz ali e tentar ver o que os outros órgãos estão fazendo também, procurar conhecer, participar mais das redes. Eu acho muito importante participar das redes, porque troca-se muito nas redes. Tem muita coisa bacana acontecendo aí. Tem várias no Brasil. Aí, sobre sustentabilidade, contratações públicas. Então, isso enriquece muito. A gente consegue achar muita coisa nessas redes também, que não estão nos guias. A Irani levantou a mãozinha. Irani? Oi. Boa tarde a todos. Boa tarde ao doutor Renato Kader. Boa tarde ao doutor Renato Kader. Eu acho muito interessante o ESG, até como uma... Mencionou-se modismo e tal, não sei o quê, mas eu vejo que é atribuição de propósito, né? E uma das coisas que eu gostaria de... Até que o professor mencionasse, caso ele tenha, sua opinião e a sua perspectiva acerca da transposição dos princípios do ESG para além das instituições, para além das paredes, os ambientes internos, né? Como que isso pode chegar até a população convertida em política pública, saúde, educação, segurança? A gente anda pelas ruas e a gente vê que as pessoas ainda têm maus hábitos, né? De jogar lixo na rua, de descartar coisas em lugares inadequados, mesmo que o Distrito Federal tenha diversos pontos de recolhimento. Então, assim, qual a sua perspectiva em relação ao futuro e se o ESG tem essa importância que está sendo dada para ele nesse momento nessas políticas públicas para o futuro? Não sei se eu me fiz entender. Sim, sim, sim. O que acontece? Fora dos nossos muros institucionais, aí entrar realmente nas competências das outras instituições, né? Dos ministérios que elaboram políticas públicas, por exemplo, ou até do judiciário, né? O judiciário tem feito muita coisa interessante na concepção dos objetivos dos ODS, né? Eu acredito muito nessa capacidade das políticas públicas absorverem, o conceito de ESG, mas tudo depende também do que está lá, do tomador de decisão, mas, assim, do ponto de vista de política pública ainda é muito incipiente, assim. O setor público realmente... Agora, o que a gente pode fazer nós para extrapolar os muros? A gente só tem que ter aquele cuidado para não desobitar das nossas competências. Por exemplo, lá na NS, nosso plano de ação, você falou da questão das ruas, né? A gente vê aí a pobreza ali sendo jogada. É papel do município ali, da secretaria específica que cuida de gestão dos resíduos, no DF, por exemplo. A gente não pode desorbitar, mas a gente pode trabalhar em parceria, de repente, lá agora na NS, por exemplo. A gente tem moradores de rua, no Rio de Janeiro está impregnado de morador de rua, né? Morador em situação de rua, pessoas na rua. E eu tentei fazer uma parceria com a Secretaria de Assistência Social. Primeiro, a gente queria ajudar os moradores ali da região, mas aí a secretaria falou, olha, se você ajudar os moradores da região, vai triplicar, no mínimo, o número de moradores de rua no entorno da NS, porque vai todo mundo querer vir para cá. Olha a situação. E a gente vai tentando na competência da Secretaria de Assistência Social, mas o que a gente pode fazer, então, para ajudar? Aí, porque está dentro do conceito de responsabilidade social, isso nasceu nas empresas também, e do ISD, na parte social, fazer trabalhos com a comunidade do entorno, de certa forma, né? Desenvolvimento das comunidades do entorno. Isso também pode ter ação nesse sentido. E a gente veio com esse ímpeto. Só que a gente vai fazer uma campanha de agasalho, de cobertor, agora no inverno, e entregar para o Instituto, que trabalha com moradores de rua, justamente para distribuir ali na região do centro, que é onde a gente fica. Mas não necessariamente no nosso quarteirão. Então, assim, a gente pode ir um pouco além, mas não muito, né? O que a gente pode fazer, do ponto de vista conceitual, é fora dos nossos muros, a gente se preocupar com até fazer alguma ação com a comunidade do entorno, seja ela ambiental ou social. Isso é o que as empresas fazem muito, e alguns órgãos públicos já fazem. Mas, pensando assim, do ponto de vista de política pública, aqui a gente está falando muito de gestão organizacional, intramuros, né? Mas, assim, de políticas públicas, fica muito a cargo mesmo de cada ministério. Seria meu sonho realmente fosse se as políticas públicas conseguissem conjugar essas dimensões no âmbito de suas competências. É isso. Até aproveitando o gancho dessa pergunta, a Yara está... Não sei, Irani, ele respondeu, desculpa, eu até interrompi, ele te respondeu, Lina? Respondeu, respondeu, respondeu sim. Tá bom. Obrigada. A Yara está perguntando, Renato, você pode falar um pouquinho sobre as competências do profissional para trabalhar com o ESB, ESG? Então, eu até coloco lá a questão das competências, né? É muito importante a gente ter o mapeamento de competências individuais, né? E elas podem, sendo desde as técnicas às gerenciais, né? Vamos pensar, assim, no conceito de competências, né? O mais consagrado na literatura, né? Que é o chá, conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Para mapear as competências de alguém profissional com ESG, primeiro seria o conhecimento de ESG, mas aí o conhecimento de sustentabilidade, de políticas sociais, né? De governança, aí entra na parte de conhecimento mesmo, capacitação, e aí as competências de habilidade para lidar aí eu diria que dentro de habilidade ele teria que ter aqueles, todos aqueles vieses ali que eu coloquei na apresentação, comportamentais, inconscientes, ele teria que ter esses valores, né? Dentro das convicções dele, né? Ter menos vieses, menos, seria dentro das habilidades e a atitude é isso, é ter a atitude proativa, né? Então, assim, o RH, por exemplo, um tema super caro dentro de ESG, saúde do servidor, saúde mental, inclusive, né? Com teletrabalho, a saúde mental passou a ser uma questão, eu vejo muitas organizações falar, Renato, saúde mental é uma questão, tem muita gente fazendo muito bem feito, então, assim, por exemplo, como é que uma área de recursos humanos poderia contratar esses profissionais para lidar com esse tema saúde mental, né? Porque é um tema que é muito cuidadoso, né? Exige uma descrição, exige muito conhecimento também. Então, assim, depende do caso, mas, assim, do ponto de vista muito amplo, dá para mapear, assim, falei algumas, alguns indicadores aqui que possam ser colocados no hall de competências, mas aí depende também do que a gente quer, né? Dentro do ESG, porque ESG é muito amplo, mas, no geral, é isso, tá? ESG, eu acho que tem que ter essas, de uma forma geral, essas competências, mas o certo seria a gente sentar mesmo e mapear as competências mesmo, fazer um sistema de gestão de competências, aí analisar os gaps de competências, aí eu não sei se vocês têm no RH o sistema de gestão de competências aí, com cálculo de gap, essa coisa toda, porque pouquíssimas organizações têm, tá? Isso é uma coisa que é raro, raro, assim, não é fácil também. Talvez, eu acho que a maior competência é ser uma pessoa resiliente e otimista, porque, né, tem que ser, tem que contagiar um pouco, né? Antes de passar a palavra é mais comportamental, para mim, eu acho que a gente que trabalha com a temática há tanto tempo, a gente tem que ser otimista e acreditar, né? Antes de passar a palavra para você, Carlos, a Aline, a Aline até falou aqui, também no chat, ele pode citar alguns exemplos de práticas de sucesso da ESG na administração pública? Acho que ele até apresentou ali da ANS, talvez além da ANS, se você pode... Então, como o tema ainda está engatinhando no setor público, eu diria que esse da ANS, ele é um... Essa resolução já é algo pioneiro, tá? Do ponto de vista de ESG, já é uma... Ela tem um potencial aí de inovação considerável dentro da administração pública federal. Tem ali... Eu vi alguma coisa na prefeitura de Minas, por exemplo, eles publicaram o guia de integridade deles, incluindo fatores sociais e ambientais, a prefeitura de Minas, no caso. Eles utilizaram o termo ESG mesmo, dentro do guia de integridade deles. É um outro exemplo que eu ouvi. Aí a gente está vivendo um esforço. Aí sim, está começando um movimento, tá? A ANEEL publicou também um guia interessante, pensando que eles regulam o mercado, também pensando ali com foco no mercado. Mas o quê? tem a ANAC que está fazendo já alguma coisa também agora em termos de resolução. E aí, gente, falar em ESG é o que eu disse, a gente está muito apegado ao rótulo, mas aí você tem um conjunto de instituições fazendo coisas muito bacanas relacionadas ao ODS, que é ESG. Que é o ESG, né? O próprio judiciário, sabe? Esse esforço do judiciário de fazer uma revisão ali do que a gente está fazendo nos ODS. O judiciário tem uma iniciativa muito bacana de uma doutora Rafaela da ITF da Quarta Região. Ela publicou um edital agora, acho que foi ela que capitaneou essa iniciativa, um edital de licitação para mapear, para fazer o inventário de emissões de gases do tribunal. Achei sensacional. E aí tem tudo a ver com mudanças climáticas, tem a ver com ESG, é uma... Está dentro ali do guarda-chuva do ESG, né? Mas agora, enquanto ESG, do ponto de vista sistêmico, constitucionalizado, eu conheço a resolução da INS. Eu juro que eu não conheço mais algum órgão público que tenha feito com essa temática, com esse rótulo. É isso. Obrigada, Renato. Passo a palavra para o Carlos. Carlos, o seu microfone está fechado. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Renato. Eu sou aqui da área de sustentabilidade do TRF e, em primeiro lugar, queria agradecer bastante a palestra do senhor e os esclarecimentos. Eu acho que nós temos aqui um público razoável, né? Muitos aqui do TRF, alguns das seccionais, que já estão diretamente ligados ao tema ou alguns interessados que não estão nas suas comissões, seja do tribunal, seja das seccionais, mas que se interessam pelo tema. E o senhor esclareceu bastante. Eu acho que nós estamos um pouco maduros em algumas áreas, né? E precisamos melhorar em outras, né? Como na governança. Já estamos também adotando algumas medidas, né? Na área de contratações, como o Rodrigo falou, diretor da DICOM, né? Esses critérios de sustentabilidade já constam das nossas contratações. Na área social também, nós temos aí planos para aumentar contratações de pessoas vulneráveis, né? Como terceirizados. E várias medidas têm sido tomadas para essa direção, né? Que acaba que a gente não tem utilizado o tema ESG aqui no tribunal, mas, como o senhor disse, não precisa usar o rótulo, né? Nós estamos dentro desse escopo, né? Do ESG. E eu quero aproveitar a participação aí das pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? E convidar a todos, a quem tenha interesse no tema da sustentabilidade em ESG, né? Que é uma dificuldade, até como a Irani falou, né? Da gente promover o tema no tribunal, apesar de que a ASCOM publica, faz publicações sobre todas as reuniões da comissão e de todos os dias comemorativos, né? Além desse que aconteceu ontem, dessa palestra, como em outros órgãos, a gente divulga aqui internamente, mas a gente sabe que temos aqui pessoas interessadas no tema e eu coloco a minha unidade, que é a CEAMB, à disposição de todos, né? Quem tiver sugestões a oferecer à comissão ou à área de sustentabilidade esteja na disposição, tá? E eu gostaria que todos aqui, eu vejo colegas da comissão, vejo colegas das seccionais e eu vejo colegas que não estão na comissão, mas que eu já conheço pessoalmente que são interessados pelo tema, né? E que, assim, a gente convida que essas pessoas venham participar efetivamente, né, desse, na construção da sustentabilidade no TRF1 e nas seccionais. Muito bom. Só para falar, o Carlos, ele colocou muito bem, eu gostei que você reforçou, né, Carlos? Tipo assim, a gente até já faz ESG, só não tem o rótulo e já, realmente, algumas iniciativas que você falou já é uma iniciativa de ESG, né? Então, qualquer esforço, iniciativa, projeto, produto que a gente esteja elaborando que está relacionado está dentro do guarda-chuva, né? Então, tem muita organização que faz. Eu acho que é o que eu falei. o mais importante é estar ancorado aí as ODSs, fazer uma conexão com os ODSs, isso eu acho muito importante para evitar mesmo que fique falando de modismo, de repente, até vai fazer uma política com chama de ESG. A gente procurou ter esse cuidado, a gente chamou de governança e responsabilidade socioambiental, integrada, a gente só botou ESG entre parênteses no finalzinho para não causar muita polêmica, mas eu acho que a grande sacada é essa, é essa conjugação da governança com a sustentabilidade. Agora, eu dei o exemplo da Prefeitura de Minas, eles chamaram de ESG, a Anel chamou de ESG, já estão começando a chamar, estão começando a botar como se fosse o embrulho de um presente, tá? Bota ESG, vamos botar ESG, vamos botar o embrulho do ODS, vamos botar o embrulho, mas é a mesma coisa, porque o importante é o conteúdo. E ESG, eu costumo falar isso, ESG pode ser tudo, mas pode não ser nada, depende de quem faz. Então, assim, eu acho que está muito em relação ao que a gente faz, na verdade, nossas iniciativas, nossos projetos, é isso. só mais uma coisa, nós já temos alguns canais aqui de conversa aqui no tribunal, o TIMS sendo o principal veículo de conversa direta que a gente tem, e já temos equipes voltadas à sustentabilidade, uma interna que é da comissão, a outra que são o contato do tribunal com as seccionais, mas a gente poderia ter uma sugestão minha que abrir uma nova equipe, eu não sei se iria tumultuar muito, mas se não pelo TIMS de alguma outra forma, de um canal direto com todas as pessoas interessadas no tema, no tribunal e nas seccionais. Se fosse o caso, a gente pode abrir essa conversa mais direta e até colocar questões onde a gente está tendo mais dificuldade no tribunal, para que as pessoas sejam atuantes diretamente, nos auxiliem na ponta, como o senhor falou, que o meio do caminho é muito importante, que além da alta administração está comprando e já é fato no tribunal até por questões legais, e a outra ponta também que nós temos as áreas que tratam disso, mas o meio que são as pessoas em si, o público em geral está envolvido na questão da sustentabilidade, é um grande desejo nosso, a comunicação tem tentado fazer isso pelos meios que ela já tem, mas a SEAM se coloca à disposição também para agir como o intermediário das pessoas, dos servidores e terceirizados nessa atuação direta. Bom, Carlos, assim, eu acho muito interessante criar um comitê de governança e sustentabilidade, porque faz-se necessário, como você falou, por exemplo, a galera da governança tem que conversar com quem está tocando sustentabilidade, de repente o comitê pode ajudar a dar essa transversalidade, fazer uma equipe multidisciplinar, e as pessoas estão fazendo, o Ministério da Gestão, eles me chamaram para apresentar lá no Transforma Gov e eles criaram lá um grupo de ESG, mas aí só com mulheres, né, ESG mulheres, super interessante, mas assim, e aí me chamaram para falar também desse grupo, eles chamam os homens de vez em quando, mas assim, que seja, mas assim, é isso, o importante é ter iniciativas e tentar achar caminhos para poder implantar o tema, assim, mais do que ESG, eu acho que é legal que vocês entenderam o recado que eu acho que vocês entenderam, eu acho, que eu quis dar, o ESG, ele pode ser tudo, pode não ser nada, é um rótulo, e a gente usa se quiser, mas o mais importante para o rótulo é o conteúdo, é o que a gente faz, e o mais importante, o cerne da questão é esse, é conjugar a governança e a sustentabilidade, que são dois lados da mesma moeda, não adianta ter um e não ter o outro, é isso, não adianta a gente ter uma sustentabilidade super sedimentada aí no TRF1, e a gente ter um ambiente de governança não fortalecido, porque a gente não tem os instrumentos maduros de governança, gestão de riscos, plano de integridade, então assim, eles são complementares, essa é a minha perspectiva, é isso. Pessoal, a gente está se encaminhando para o encerramento, nós colocamos aqui no chat para vocês responderem, o link da nossa avaliação de reação, por favor, preencham, o instrumento só vai ficar disponível para preencher até o término dessa palestra, a gente está se encaminhando para o encerramento, e tem uma mãozinha levantada que é da Aldenira, Aldenira? Estou por aqui, estou por aqui, vamos lá, parabéns, parabéns, doutor Renato, parabéns a todos, Carlos, já estou super interessado em fazer parte desse trabalho, eu adoro trabalhar com sustentabilidade, gosto muito dessas temáticas, Vanessa, parabéns pela iniciativa, muito bom, a gente, é perfeito, a gente está dialogando sobre esses temas, porque hoje não tem como a gente falar sobre dias futuros sem trabalharmos o presente, como foi dito aí na palestra do doutor Renato, nós estamos aqui na seccional Rondônia, nós estamos trabalhando para implementar um programa de sustentabilidade, com a participação de vários atores e de vários setores, que eu acho que isso é muito importante, mas essa, é assim, é só uma pontinha do iceberg que a gente está pensando em trabalhar, implementar, a minha pergunta, na verdade, não pergunta, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, tanto Vanessa, nesse momento eu gostaria que você dialogasse um pouquinho Vanessa, além do doutor Renato, como que foi para vocês trabalharem a sustentabilidade com os servidores, com magistrados, com as pessoas que estão aí no entorno, né, que trabalham diariamente, porque assim, ISG, sustentabilidade, quando a gente fala de PLS, não é só a gente chegar no final do ano e preencher o relatório e encaminhar para o tribunal, a gente precisa ter todo um trabalho que está em torno, né, que envolve a sustentabilidade, que envolve ISG, que principalmente, muito bem colocado pelo doutor Renato, sem a governança, isso não tem como caminhar, que não é só a gente chegar lá e fazer o preenchimento do relatório, mas a gente precisa ter trabalhos que enfatizem, que validem aqueles dados que estão sendo lançados lá naquela planilha do PLS, então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Renato, quer falar um pouquinho aí como vocês fazem aí na ANS? Depois eu posso falar aqui em nome do grupo aqui, né, do tribunal? Na verdade, o que é na ANS, a gente tem muito, a gente usa muitos canais de comunicação, a gente tem essas práticas de, nós temos comitês específicos dentro da estrutura, o comitê de sustentabilidade, e na construção dos instrumentos, na implementação, a gente procura envolver as lideranças, a gente tem, quando o tema, ele é muito estratégico como ISG, ele vai à diretoria colegiada para apreciação, para decisão, e os gestores das áreas acabam influenciando ali, fazendo, forçando que essas temáticas, que esses instrumentos sejam ingressados nos subníveis da estrutura, então a gente faz muito, a gente trabalha muito com construção coletiva lá, seja com comitê, às vezes não tem comitê sonarizado, a gente cria na hora um grupo informal para trabalhar uma determinada temática, então assim, e procurando aproveitar todo o capital intelectual da casa, a gente tem uma questão, a nossa dificuldade para mim maior é muito o teletrabalho, eu sou o defensor do teletrabalho, mas hoje a nossa agência, acho que salvo engano, a gente está com 92% em teletrabalho, então reunir, às vezes eu sinto um pouco de falta de eventos presenciais, as coisas acontecem muito online, mas às vezes é importante que a gente tenha alguns encontros de integração presencial, mas o mais importante é buscar esse envolvimento, dos subsistemas da estrutura ali, de todas as caixinhas, as coordenações, as lideranças intermediárias também, e os servidores, e usar os canais funcionais, parceria com comunicação, é isso que a gente faz, já faz espaço aberto para comunicar a todos, e as coisas são muito bem divulgadas, agora se elas são absorvidas de fato, aí depende do caso, do tema, mas não é fácil, o envolvimento, acho que é o maior desafio de todos nós, é isso. Até porque, né, Renato, o envolvimento é algo a longo prazo, às vezes, e eu vou me incluir nesse bolo, a gente é imediatista, a gente que gosta da causa e que trabalha e faz parte do comitê, porque integrar um comitê é deixar tudo que a gente tem que fazer do nosso serviço para integrar o comitê, e quando a gente volta, o nosso trabalho está aqui, então, muitas pessoas que integram esses comitês fazem porque são, gostam da causa, acreditam, né, Aldenira, eu acredito que não é algo imediato, a gente tem que ter paciência, né, como eu falei, desde 2016, acho que eu estou desde a primeira construção do PLS, a Ivani também está, acho que a Aline, a doutora Ana, eu não me lembro aqui de cabeça, mas é um pouco disso, é um pouco de paciência, porque a gente determina as metas, mas o cumprimento não é pelo comitê, mas quem presta conta é o comitê, aí fica, né, então assim, para reduzir o papel não basta uma iniciativa, por exemplo, lá da DIMAP que compra o papel, as pessoas têm que se conscientizar, então a gente, até para atingir as metas, a gente precisa desse engajamento, então tem essa parte da comunicação, mas tem essa parte do envolvimento que é ao longo prazo, a gente apresenta o nosso PLS, agora o presidente é um magistrado, eu acho que isso facilita, e até então a comissão, o presidente era um servidor, então hoje já é um magistrado que tem um diálogo mais aberto ali entre os magistrados, né, a gente apresenta, né, meninas e meninos, o nosso plano de logística sustentável antes de publicar para o diretor-geral, para os diretores das unidades que vão ter que cumprir as metas, assim, são coisinhas que a gente vai fazendo, mas que eu acho que é a longo prazo, a gente tem que ter um pouquinho de paciência e de resiliência, tem horas que dá um desânimo, nossa, a gente vai voltar para esse tema de novo, a questão do lixo, como separa, é, as pessoas esquecem, né, então acho que é um pouquinho disso, envolver a administração apresentando o PLS, se apresentando para o diretor do foro, tendo um padrinho, o Renato falou disso, né, ter um apoio de uma liderança forte, né, hoje a gente tem um presidente e um magistrado, então acho que isso ajuda, ajuda bastante, não sei se a gente respondeu. Uma forma de envolvimento também, que foi uma iniciativa que eu considero bem cedida, eu fui secretário de administração da MPF, da PGR, e tinha mais ou menos a mesma loja que tinha várias unidades regionais, então a gente fazia compra compartilhada, sustentável, e primeiro que a gente, para a gente fazer um cardápio de compras compartilhadas, por exemplo, tinha que envolver todo mundo, nós fizemos encontros presenciais na época, tá, hoje em dia pode ser online, mas assim, e aí uma coisa que foi muito interessante nas compras compartilhadas, eu acho que serve para qualquer tipo de tema, para envolver as pessoas, é abrir para voluntários, que a gente acaba aproveitando as expertise que tem na capilaridade da estrutura, então de repente tem um servidor super motivado em participar de alguma iniciativa que está lá no norte, ou está no sul, ou está numa unidade pequena ali, e que ele pode participar e colaborar muito, e assim, se tiver um patrocinador, aí a Vanessa reforçou muito bem isso, o patrocinador aceitando, é uma questão só de alguns acertos políticos ali com os chefes de cada unidade, a gente vai abrir uma chamada, por exemplo, para um subgrupo temático do tema tal, aí está bom, abram a chamada, aí os servidores vão lá e se candidatam para participar eventualmente, não digo habitualmente, eventualmente, daquele projeto, então assim, pode ser interessante também, então é, só estou dando algumas sugestões, assim, que a gente está no debate aberto aqui, à luz da minha experiência aí, o que eu passei ali no MPF, que foi muito bacana também, é isso. espero ter contribuído, a gente ter contribuído, Aldenira. Contribuíram bastante, sua fala foi bastante, bastante pertinente para as dores que eu estou sentindo. Vamos compartilhar as dores, o Carlos já deu aí a ideia, vamos ver se a gente toca aí esse grupo de forma compartilhada, né? Perfeito, conta comigo, está bem por lá. É, gente, já estamos, já esgotando o prazo, né? Eu agradeço imensamente a participação de cada um de vocês, ao longo dessas duas horas, o público foi fiel, viu, Renato? Começamos com 86, 87 participantes, estamos saindo com quase 80, né? Então, assim, agradeço de coração, né? Vamos tirar a foto, a ver que você me lembrou, Renato, me pedi uma gentileza, se vocês puderem abrir as câmeras. Não, fiquem à vontade, quem tiver... Para quem puder. Não tem o nível de conforto, você também não precisa, só para tirar uma foto para registrar. Quem puder, e aí a gente vai fazer um print screen, eu vou pedir ajuda aos universitários, o universitário é a Beatriz, para a Beatriz fazer um print da tela. Já, Beatrizinha, pode tirar nosso print. Pronto? Tá certo. Obrigada, viu, Renato? Agradeço imensamente o seu atendimento ao seu convite, tá? Em nome aqui do diretor aqui da unidade, que está até aqui também, Jean, eu agradeço a sua participação, foi uma ótima palestra, muito enriquecedora, tá certo? E a gente aguarda outras iniciativas, né, Renato? A gente já trocou algumas figurinhas, né? Quem sabe a gente não continua a discussão em outros momentos, tá certo? Eu gostei, gostei muito do pessoal, assim, a gente trocou, foram muitas perguntas, né, o debate, ele foi, eu acredito que tenha sido cumprido aí com êxito, mas eu vi muitas intervenções bacanas, assim, público de muita qualidade. Parabéns aí a vocês, todos. É isso, obrigado. Obrigada, pessoal. Então, mais uma vez, o reforço aí para vocês fazerem avaliação de reação, tá certo? e agradeço, então, a todos, vamos encerrar. Carlos, você levantou a mãozinha de novo ou foi sem querer? Foi sem querer, eu estava aplaudindo e vi a mãozinha ali. Então tá. Obrigada, viu, gente? Obrigado. Uma boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Obrigado.